Bom pessoal, chegou aqui uma porta pronta aqui, para facilitar a instalação, que daí não precisa fazer aquela porta de madeira toda, aquela questão ali de pegar e construir a porta ainda, só que não podia ser tão fácil, como sempre, tinha que ter uma dificuldade no caminho, o que acontece é que a porta caiu da caminhoneta no transporte e já quebrou o marco, o que vamos ter que fazer, vamos ter que arrumar o marco agora, quebrou dos dois lados aqui, acabou voando na hora do transportar, não estava bem amarrado na caminhoneta, aí o que acontece, quebrou desse lado aqui, bem na dobradiça aqui, acabou rompendo, uma porta bem frágil de pinos, bem frágil mesmo, parece um papel só, ela rachou todo aqui, aqui desse lado está fácil, aqui é só para afusar, só que o outro lado aqui como podem ver eu já removi né, o outro lado aqui eu já tirei, tirei porque vai precisar de uma retífica completa, está aqui ó, ela quebrou todo assim ó, está aqui as partes, faltou um pedaço aqui que eu já recortei aqui no circular, aí ela quebrou todo assim ó, sorte que não estragou a porta, é um acidente né, acidentes acontecem né, eu poderia fazer outro marco aqui e colocar, mas eu preferi restaurar esse aqui, que depois é mais fácil de instalar, vou pela primeira vez instalar com espuma expansiva aí, vamos ver como é que fica, aí a missão agora é pegar e colar isso aqui, e colocar esse reforço de madeira aqui que eu já cortei na medida, que daí eu cortei aqui, esse pedaço estava muito quebrado né, era bem onde é que vai ali o fechamento da porta ali, bem onde é que vai o trinco, aí ele já vem perfurado e já fragiliza mais ainda a estrutura da porta, ela vem montadinha, aí agora tem que colar aqui, parafusar, depois instalar, vamos ver se vai prestar essa ideia aí, poderia fazer um novo, seria até talvez mais fácil, mas daí vai fazer o que que esse pedaço aqui de madeira eu vou aproveitar, não vou gastar outra madeira pra colocar como marco ali, sendo que essa aqui já vem pronta, então vou pegar, arrumar ela e colocar aí, é isso aí. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.